Deixa eu... Samuel! Samuel! Espera! Samuel! Espera! Samuel! Saiam da minha casa, por favor, não! Se tiver feito alguma coisa com ele, eu te mato, filha da puta! Patrick! 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 Samuel! 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 O que foi que ele fez? Foi... foi um acidente! Foi um acidente! Foi um acidente! Patrick! Patrick! Fala! Fala pra eles que eu não quis! Chega! O que fez com Samuel? Eu não fiz nada! O que fez? Eu não fiz nada! Ele escorregou! Oi, por favor, é muito gente! O que você tá falando? Ele escorregou! Samuel! Samuel! Fala pra eles! Fala que você caiu! Para! Para! Para com isso! Eu acabei de chamar a polícia! Fugiti! 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 Samuel! Samuel! Olha pra mim! Ei! Ei! Olha pra mim! Olha! Olha pra mim! Olha! Samuel! Samuel! Olha pra mim! Samuel! 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 Amigo! A gente vai pra casa, tá? Samuel! Aguenta, viu? A gente já vai! Viu? Tchau! Tchau, tchau.